Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, hoje falaremos do aniversário dele, o Boca Júnior, o gudugo da mamãe, o Cris, filho de Boca Rosa Bianca Andrade e Fred, do Desimpedidos e agora também ex-BBB. Eu venho novamente com meu cabelo de senhora fubate, ó. Ó, Boacir, cobra um cigarro pra mim, por favor. Ai, gente, eu não dou conta do meu cabelo pra cima, mas não foi feito por mim, né? E eu gostei do acabamento, eu só acho engraçadinho. Eu incorporo, né, uma senhora fumante, hoje eu dirá. Eu adianto que o aniversário do gudugo foi um festão, viu? E foi na casa nova de Dona Boca Rosa, sim, a casa do tubarão. São muitos detalhes, teve, além de uma festa de arromba, um show também de um cantor muito especial. Quem é ele? Você vai descobrir aqui comigo, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gregas, de ator europeu, que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga-me em todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, o ecossistema Moreiru, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu já queria começar falando que a Bianca já tava no mood de comemoração do gudugo desde de manhã, né? E aí, essa história aqui dele comendo um pãozinho, o tretinho, gente, é muita classe do gudugo, né? Todo atrapalhado, os cabelos anem. E ele é muito boca de sacola, né? Tudo ele ri. E o meu gato está aqui, mais uma vez. Quem acompanha sabe que ele adora deixar a minha roupa com pelo e ficar me atrapalhando, né, Link? Pra quem pergunta da Malu, gente, a Malu tá ali. Só que eles não se dão muito bem, porque eles disputam território, e aí por isso que não ficam um em cima do outro, entendeu? Mas a gata tá aqui, ó. Só de chegar perto aqui, ela já tá toda oriçada, ó. Essa é a gata Malu. Ela não quer as câmeras, entendeu? Ela já tem a fama dela, ela não quer mais. E aí, o tema da festa é Mickey e Safari. E a Boca Rosa tava falando que é porque ele já conhece todos os personagens e todos os bichos. Eu não sabia que tinha Mickey e Safari. O povo tá desvirtuando muito o tema Mickey, né? A CS Queen Militão foi lá e fez circo do Mickey. Não existe circo. Eu não tenho roupa, tá? De animal print. Botei isso aqui ao máximo que eu tenho. E acho que me deixou mais com cara de senhora fumante. Sabe? Uma coisa mais da Maria Braga. Na hora, eu acho que tava pra montar as coisas, sabe? Então tinha muita coisa em volta. E tudo com os plásticos. Mas, aquela coisa, né? A pessoa com dinheiro, ela vai achar o bicho que é parecido com o licenciado que tem lá no parco. O licenciado é o que eles pagam pra ter no padrão Disney, entendeu? Não é tipo assim, o Donald da carreta furacão? Nossa, e tinha até um urso lá. Tinha muito bicho. E eu amo a cara dele. Ele fica assim, ó. O sol, coitado. Aí tem o Pateta, o Pluto. Nossa, tá chique. E a Boca Rosa falou que ela fica chocada e que ele sabe a diferença entre leão, onça e tigre. Deixa eu ver. Filho, que bicho é esse? Leão. É o? Leão. Leão. E esse aqui? Esse aqui? A onça. A onça? E esse? O quê? O tigre? Muito bem. E esse aqui, filho? Esse aqui, ó. Esse, ó. Esse aqui. Quem é? O panga. O urso panga, meu amor. Eu não sei o que tá acontecendo, mas depois que eu fiz lá o meu filho de inteligência artificial, eu quero muito ter um filho. Aí, a Boca Rosa também fez um portal, Boca de Leão. Me traz más memórias, né? Que me lembra o Cabeção da Storm, que a Kylie sempre dá um jeito de colocar pro povo entrar nas festas. Agora, eu, imediatamente, tenho depressão. Olhando isso aqui. Depressão, ansiedade, cistite, foliculite, sinusite e, nossa, ela tava belíssima. E detalhe, viu? De Dolce & Gabbana. Da cabeça aos pés, literalmente. Tem spoiler do look do neném nessa foto. Ai, gente, eu amo aniversário ao ar livre. Eu acho que dá uma vibe, e tem tudo a ver, né? Com safari. O Mickey, amei a roupa. Não, olha o sapatão do Mickey. Aí, tem umas malas aqui, um elefante. Nossa, investiu, hein, Boca Rosa? Olha! Nossa, tem muita coisa na mesa, cheia dos bichos. Tem uma onça aqui, relaxando. Duas girafas. Eita, lele. Safari do Cris, é a hashtag. Nu, gente, é muito grande. Tem um elefante, aí tem o Mickey, a onça, a mesa com... Ah, os comes, né? Provavelmente é só doce. O Fred quase deu de cara com os dentes do leão. Mas esse aqui saia aonde, né? Faltou mostrar. Eu acho que era só pras fotos. Boca Rosa, me responde na DM, por favor. Eu sei que você é muito ocupada, né? Uma businesswoman. Mas, poxa, eu quero selar essa amizade. É sério, gente. Assiste o vídeo que eu fiz o tour aqui pelo escritório. Ela comentou lá no vídeo, tá? Aí, mais um suspense pra roupa do Gudugo. Mostrou o Mickey. Ele. A botinha, gente. Ah, nem, ei. Ele é muito leu, dó. Aí, ela fazendo uma gracinha aqui, né? Colocando ele perto do Mickey. Aí, esse Mickey também tá muito bem feito. Duas crianças felizes. Ela toda montada de Dolce & Gabbana descendo no escorregador. O Gudugo é grande, né? Nossa senhora. Ele tem o quê? Uns dois anos? Ou três? Não falou quanto ele vai fazer. Ai, gente. Olha ele de biscuit. Nossa. Eu achei o biscuit bem feito, viu? Tá com cara de profissional. Olha ele segurando um tucaninho no biscuit. Sabe por quê? Não tá com aquelas caras de qualquer coisa, sabe? Tem um olhinho diferenciado. Tem um trabalho no design. Só esse tigre aqui, né? Que faltou renda. Meu Deus do céu. Olha que bonitinha a maletinha. Esse tigre tá muito feio, Bianca. Não. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Aí tem uma maletinha com espelhinho do Mickey. Uma camerazinha. Nossa, eu achei tudo muito bem feito. Nos detalhes, assim. Ai, gente. E ele amou tudo. O safari tá parecendo aqueles negócios do parque dos dinossauros, né? A fonte. Você vê que a mesa tava mais cheia de bicho e de espaço do que de comida em si, né? Não tinha tanta coisa. Ou a mesa é grande demais e as comidas não fazem volume. Mas tá tudo bem curado, sabe? Tem uma curadoria legal. Muitas plantas. Os bichos. E você vê que não é bicho porcaria, viu? É bicho caro. Ele ficando cheiroso pra festa. Ai, que bonitinho. Nossa, até o Fred tava no tema, né? Mas o Gudugo ia caçar os pais. Porque eles... Ah, se bem que caça é ilegal, né? Mas é que os dois tão de onça. Ai, amei. Foto dos pais. Maternidade mais estratégia. Sabe como é que compra uma criança ou seu filho com comida? Vamos comer carninha, filho. Vamos comer carninha pra você. Vem comer carninha pra você. Gente, o Gudugo é carne? Voruviu. Amo, que amo. Ai, as bocas que ele faz, eu não aguento, ó. Ai, gente. Vão ter filho, todo mundo? E o que ele tá vendo? Esse brinquedo. Já subiu desse... Amei, gente. Olha as perninhas gordinhas. Não aguento. Não aguento, não aguento. A felicidade de celebrar mais um ano de vida do Neneco. Fred, seus apelidos não pegam, viu? Só os da Boca Rosa mesmo. Nossa, o Gudugo é bem destemido, né? Olha. O rei do carisma. A reação dele quando o Mickey chegou. Mickey! Ele procurando o Mickey. Eu não estou dando conta dessa roupa, sinceramente. É, Bianca. Eu não sei no futuro, mas agora é o Fred. É o mini Fred, viu? A Nene, gente. A Minnie de Safari. Amei. A Kinga. Nossa, toda trabalhada no bordado e um laço de onça. Tudo. E aí, o encontro com a Minnie e o Mickey. A Nene, gente. Troca de look dos blogueiros. Devia estar um frio, né? Estava ensolarado, mas só no início. Amei a roupa do Fred. Aqui ele lacrou mais. Olha o tênis. Também tem um tênis assim. Nossa, e o Mickey barbarizando com o Gudugo lá no Pula Pula. Criança adora fazer a gente passar um carão, né? Você não pede. Ela faz a mesma coisa 10 mil vezes. Quando você pede pra ela fazer, ela olha com cara de paisagem. Nossa, eu achei que a Minnie está servindo, viu? É uma coisa da perninha, mãozinha. Aí tava tudo muito lindo. Eu só queria que tivesse para além dessa mesa. Porque eu acho que só tem essa mesa aqui e a porta de leão, né? Que senta pela boca. E os Pula Pula. Mas não tem muita decoração, não. E o menino tá lá. Sobe e desce no escorregador. Meu Deus do céu. Aqui teve show de Gabi Zenoa e Tiffany Kawani. Quem é ela? Eu só presto atenção no Gudugo, tá? Porque ele cantou. E detalhe, gente. A roupa dele também era de onça. Ah, nem. Ai, meu Deus. Ai, que coisa mais linda. Depois teve o parabéns, Boca Rosa. Que tamanho de bolo é esse, mulher? Três andares só. Gente, quantos anos o Cris tem? Não, peraí. Ele tem dois anos só? Desse tamanho? Uai, de onde que ele puxou esse tamanho todo? Eu, hein? Não, Boca Rosa. Um bolinho me churuca, viu? Eita, lerê. Olha, eu achei que ele tava fazendo quatro anos. Tem quatro velas aqui. Não gostei. Nossa, o bolo eu vou dar nota cinco. Nossa, nem que fizesse um bolo mais cenográfico. Ah, esse bolo tá muito pequeno. Eu sei que você tem dinheiro. Deixa de ser amarrada. Aliás, não tinha muita comida, né? Tô encucado com isso. Não é safári? Tinha que ter comidas da terra. Olha, que bolo me churuca. Dois andares só. E os biscoitos já tão feios no final. Ai, esse bolo tirou minha alegria, viu? Aí, ó, tem a banda de Gudugo. Aí voltou o meu humor. E ele tá de vans, gente. Eu amo. Anei. Mas esse bolo, desumano, viu? O Gudugo merece muito mais. Ah, nem, gente. Ele guarda no microfone com um copo, que é quase da altura dele. E tá tudo bem. Ah, nem, gente. Como que pode? E ele é tranquilo, né? Apenas vivendo. Essa foto, pra mim, ó, ele sentindo a vibe da música. Ai, gente, que coisa mais linda. Ah, tá. Esse aqui é o Pula Pula no fundo. E o dia tinha tudo para ser um dos mais especiais da vida. Realmente foi. Nossa, não aguento essa legenda profunda. Pois bem. Para a festa de Gudugo, filho de Boca Rosa e Fred, a minha nota. Dessa vez eu vou ser mais criterioso. A decoração. Pelo que eu vi, estava bonita. Mas eu achei que faltou, assim, uma decoração mais 360, entendeu? Não é só fazer uma parede e colocar uns brinquedos, sabe? Tem que ser uma coisa mais que abraça o ambiente. Não é uma coisa ali, uma coisa ali e acabou. Tá me entendendo? Eu acho que faltou comida. E vocês sabem que eu sou do time comida. Toda festa tem que estar bem servida. Teve show e tal. Eu entendi que foi uma vibe mais intimista. Mas, Bianca... Deixa de ser amarrada, mulher. O bolo pequeno. Não vi um salgadinho, uma pipoca, um cachorro quente. Eu vi pouquíssima coisa de comida. Só tinha uns doce que, assim, deve ser só parafina também. Porque não deve ter gosto, não. Eu estou encocado. Nossa senhora, o Gudugo... Cadê os parentes, as crianças da escola? Não entendi. Não entendi mesmo. Eu vou dar a nota 5 pelo bolo. A decoração foi 8. O look, os looks, né, do pai, do Gudugo e da Boca Rosa, 10. Porque realmente estava muito chique. Apesar de que a decoração estava bem feita, né? Apesar de esparça. A nota geral. Rufem os tambores. Eu vou dar 7, tá? A baqueta do tambor é de pincel, já que a gente está falando da Boca Rosa. Ai, não, gente. Eu estou decepcionado, Boca Rosa. Devia ter enchido essa festa. Sortei um fã. Sortei um fã para ir lá participar da festa. Para dar uma enchida, entendeu? Ai, gente. Pelo amor de Deus. Investe na estrutura. Investe no bolo e etc. E não chama os convidados para curtir. Se bem que o Gudugo curtiu, né? Que ele subiu e desceu o esborregador 8.529 vezes. No mais, eu quero saber o que você achou da festa do Boca Juniors. Que é o filho da Boca Rosa. Com o Fred. E muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo vídeo, neném. E aí E aí E aí E aí E aí E aí